Eu sigo focado no piso, no neck, se mexer comigo, tu vai levar pau O sol que bateu já brilhando, meu gris, essa beat melhou, ela quer levar pau Eu tô relaxado de coda e na bag, cê nunca viu isso, cê não tem moral Ficado no quarto, morou no estúdio, lindo de bonito, eu tô sensacional Eu sigo focado no piso, no piso, mexer comigo, tu vai levar pau O sol que bateu já brilhando, meu gris, essa beat melhou, ela quer levar pau Eu tô relaxado de coda e na bag, cê nunca viu isso, cê não tem moral Ficado no quarto, morou no estúdio, lindo de bonito, eu tô sensacional Cês caras só falam, só falam e não faz, eu não tenho tempo pra esses comérdios Meu mano, eu trampo o tempo pra caralho, e você não fica nem cima da média Só fazendo hit, cê sabe, eu tô high, não toca, não toca, senão vai dar merda Cê quis me imitar quando vê o meu design, só tenho dó, mano, que porra é essa Eu sigo focado no piso, no nex, mexer comigo, tu vai levar pau O sol que bateu já brilhando, meu gris, essa beat melhou, ela quer levar pau Eu tô relaxado de coda e na bag, cê nunca viu isso, cê não tem moral Ficado no quarto, morou no estúdio, lindo de bonito, eu tô sensacional Caralho, velho, cê que tá pisado demais, velho Oxe, tô continuando essa porra Escola no bloco, com as mina, com as bi, paga de trap, não sabe mentir Chapada no hype, já misturei lins, ZZK4 com Prometazin Os mano da ideia no Instagram, desculpa te dizer, mas eu não sou groupie Rockstar, não sei lá, mas te leitura, essas mina é feia, mas cê com minha pussy I'm the exorcist, I'm so weird, in a sing like itachi I get my own money, don't need no pop Come try my shit, I get my Glocky Glocky What? Yeah Yeah What? Yeah Eu sigo focada no piso, no office, mexa com nóis, tu vai levar pau O sol que bateu já brilhou, meu chê, essa beat melhou, ela quer levar pau Tô relaxada de coda e na bag, cê não